Então, galera que vai voando para Ban, saindo daqui de Shanghai, tem um ônibus, o primeiro horário dele, que por enquanto é sete e meia, aí o motorista, ele vai te cobrar por percurso para a estação de Xancong, é 90, para até a ponte, que é a fronteira, é 140, aí de lá a gente vai filmar o próximo passo. Valeu, mas é esse ônibus aqui até agora, né? Porque aí parece que eles mudam tudo da hora aí. A poça de óleo. O ônibus é esse aqui, é o pau-de-arara. Não é confortável. Ai, meu Deus, é hoje. É o ônibus, olha, a instalação elétrica. Dois módulos de som. Só não tem. Não, mostra, dá um close na cara do motorista ali no papel. Olha lá, olha lá, licença. Depois mostra a cara dele. Olha lá, licença. Depois mostra a cara dele. Ali ele devia ter uns 20 anos, agora ele está com 80. Acabamos de atravessar a fronteira da Tailândia para Laos. E compramos nossa passagem de ônibus para Laos. Aqui é um ônibus que atravessa a ponte para imigração, para entrar em Laos. Agora a gente vai fazer a imigração, pagar o visto. Para entrar em Laos. Já marcamos, já ganhamos o carimbo de saída da Tailândia e agora é o carimbo de entrada a Laos. E aí, estamos no ônibus que tem peia de aranha. Peia de aranha. E aí, aqui é a imigração. É igualzinha. É igualzinha. Aí, a rodoviária é igual em qualquer lugar, né? Fazer a imigração. Cala. Não, o que acontece? Acabamos de passar pela imigração de Shanghai para Laos. Fizemos mais ou menos aí uns 30 minutos até chegar aqui. A gente contratou um ônibus de 14 horas de viagem lá em Shanghai. Então, o motorista já pegou a gente, trouxe a gente para a imigração. Da imigração, já trouxe a gente para a estação de ônibus. E daqui, a gente está aguardando o ônibus chegar, que o horário combinado é uma hora. E aí, sim, começa a viagem de 14 horas. Mas muito tranquilo. Muito tranquilo. Sai andando. Sai andando e vai falando que ali é a cidade. E a gente vai ter um frango assalto na praia. É, e foi 40 dólares por pessoas. Ou por pessoa. Por pessoas. Cacildes. Aí aqui é um ponto de... Aqui é rodoviária, mas aí tem vários lugares para comer. E aqui é a cidadezinha que faz fronteira com a Tailândia. Que eu não sei o nome. Dá uma passagem de ônibus para... Lopraban. 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 Foi mil. Mil bar. Passagem de ônibus. Muito tranquilo até agora. Vamos ver essas 14 horas de ônibus. Que daqui da fronteira até Lopraban. É 416 km. Aí aqui tem um mercado. Aqui por trás. Da rodoviária. Trás. Da frente. Aí a gente agora vai comer um... Um pombo assado. Não sei se é pombo ou é frango. Ih, tem pé de galinha. E tem lama. Será que é frango ou é pombo? Tadinha. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Meu prango aí. Gente, agora estamos na rota de Lopraban. Esse é um ônibus. Um ônibus VIP tão falado nas redes. Que liga... Aqui é fronteiro, né? Da entrada de mãos. Até a Lopraban não. E olha aí, ó. O Alan vai dar um... Olha aí. Ó. Olha o Alan entrando aqui na... No ônibus de leito na cama dele, ó. Serão 16 horas de ônibus até Luang, pra gangue, pra gangue. E com uma parada somente nessas 16 horas pra jantar e ir ao banheiro. Vamos ver como é que vai ser isso. E o próprio motorista diz que a viagem é horrorosa. O próprio motorista fala que a viagem é muito ruim. Vamos ver aí como é que vai ficar agora. O ônibus tá saindo. Agora uma hora da tarde, previsão de chegada. Seis horas da manhã, em Luang, pra Nang. Arthur lá atrás ficou longe da gente. Quando chegarmos lá, a gente volta a se falar. Paramos aqui pra jantar, mas eu não vou jantar. Por conta do ônibus, deitado, né? Rapaz, tomei dois Rivotril pra poder me acalmar, porque... Sou meio caustrofóbico. Aqui é a parada. O pessoal tá comendo. Eles comem muito cedo. Pra continuar a viagem. A estrada, por enquanto, tá boa. Mas tem um pedaço que é a estrada de chão. E o ônibus tem ar-condicionado. Menos mal. É isso. Chegamos aqui, em Laos. Depois de 16 horas de viagem. Primeira... Depois de 16 horas de viagem de ônibus. Fácil. Fácil. Depois de... Chegamos na rodoviária. Pegamos um pedaço de viagem. Na rodoviária. Tem um pedaço de viagem. A rodoviária. Tem um pedaço de viagem. Com fome. Com vontade de mijar. Tem meio cheio. Sem dinheiro Sem dinheiro Porra, cozinhe Caralho Cadê os nenenzinhos? Os 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 mongezinhos Bom, mas aqui eles andam Eu acho que aqui A gente está na parte nova Entendeu? Alô Galera de Cowboy Então, a gente pegou Um tuk-tuk Mostra para ele lá o tuk-tuk Da rodoviária Onde o ônibus deixou a gente De Luan para Ban Até aqui custou 300 mil Que dá mais ou menos aí 70 reais E agora a gente comprou as passagens Para ir para a Van Vien Custou quanto a passagem? 200 mil, cara 600 mil 600 mil no total 600 mil Porque nós somos três 200 mil dá mais ou menos aí 44 reais Convertendo o ônibus E agora estamos esperando ele sair Vai sair mais ou menos umas 8 horas Mais 4 horas de viagem Depois de 16 horas de ônibus Tomamos café ali Pão com carne de porco E café solúvel E a lua está saindo 7h14 da manhã